Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da privatização ou da concessão do trecho norte do Rodoanel lá em São Paulo que foi feita ontem pelo Tarcísio, ganhou a Via Ápia que vai administrar o trecho, vai concluir o trecho e administrar ele mas o curioso também nessa história é a reação da esquerda que a maior preocupação deles é nossa, como o Tarcísio bateu com força com o martelo e coisa e tal essa é a preocupação deles, essa notícia foi sugerida por Picanha no Lombo, Pega no Meu L Balança e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Pois bem, Tarcísio Freitas, vocês sabem, governador de São Paulo, foi durante muito tempo ministro de Bolsonaro e como ministro ele fez várias privatizações também na área de infraestrutura e ficou meio que uma marca registrada dele, esse negócio de quebrar o martelo no leilão ou seja, quando conseguiu o leilão, é uma espécie de comemoração para mostrar que conseguimos esses processos de privatização no Brasil são sempre muito sofridos, é sempre com muita dor então quando você consegue finalmente privatizar alguma coisa, tem que comemorar mesmo, está mais do que certo nisso daí então, beleza, isso aqui não foi diferente não, teve briga judicial, tinha gente com liminar e coisa e tal mas conseguiram fazer o leilão, tudo certo, os investimentos devem passar de 3 bilhões de reais, gerar 15 mil empregos o Anel Rodoviário de São Paulo, para quem não sabe, é uma obra que já há décadas que se fala nessa obra que justamente visa desafogar as marginais lá em São Paulo, que são as principais vias na cidade porque às vezes você tem um caminhão que está vindo do Rio de Janeiro que vai para Curitiba e tem que passar por São Paulo e aí ele tem que entrar em São Paulo, porque não tem muita alternativa a ideia do Rodoanel é justamente você contornar a carga que não precisa entrar na cidade não entra na cidade, ela contorna a cidade lá de São Paulo então é uma obra importante justamente para desafogar esse trânsito mais no interior de São Paulo porque vocês sabem, as marginais lá já foi meio que isso, a marginal era uma época, houve uma época que era a área ali do Rio mesmo, dos rios Tietê e Pinheiros, acho que é isso né se eu falar alguma besteira o pessoal de São Paulo vai me corrigir aqui nos comentários eu sou do Rio, não conheço tanto assim mas então o pessoal em determinado momento asfaltaram do lado dos rios, fizeram as marginais justamente para ampliar e desafogar o trânsito dentro da cidade só que agora as marginais ficam muito cheias ainda né então agora com o Rodoanel isso vai desafogar mais um pouco só que é uma obra, igual obra de igreja, que já está há décadas e décadas se arrastando tem alguns trechos que já estão prontos, alguns trechos que já estão funcionando outros trechos não estão ainda, tem outros que ainda estão em projeto ainda que não tem nem previsão de ficar pronto mas essa parte norte do Rodoanel em princípio deve agora aqui ó, esse aqui é o Rodoanel, eu não sei se isso aqui está atualizado mas o fato é, tem aqui o trecho oeste que já está pronto, já há bastante tempo tem o trecho sul que parece que já está pronto também pelo que está indicando aqui no mapa e aí falta o trecho leste e o trecho norte então o trecho norte é justamente que está sendo agora licitado lá pelo pessoal o resto, o trecho leste eu não sei como é que está, se já está em operação não está em operação, aqui ó, o trecho oeste foi entregue em 2002 o sul concluído em 2010, o leste já foi inaugurado em 2015 e o trecho norte pelo visto é o último trecho, está dizendo aqui que a previsão é para 2025 deve ser justamente esse trecho que foi licitado agora, né então essa aqui é a ideia do Rodoanel de São Paulo, deve ajudar muito o trânsito lá mas o curioso dessa história, beleza, privatizou, fez a concessão, coisa e tal excelente, ótima notícia, parabéns ao Tarcísio pela iniciativa mas aí a esquerda ficou, nossa, que coisa, como ele é másculo olha só que o Tarcísio tira onda de machão e destrói o martelo da Rodoanel cara, ele queria quebrar o martelo mesmo, a tradição dele é quebrar o martelo ele não foi que, não, ele sem querer foi dar uma de machão e quebrou o martelo essa é a primeira privatização que esse pessoal assiste dele porque ele fez várias privatizações ao longo do governo Bolsonaro e ele quebrou o martelo em todas elas enfim, o pessoal dando essa importância, mas presta atenção porque essa é a imagem que vão tentar colar no Tarcísio não que ele é um cara bruto, ele é um cara que quebra as coisas pode ter certeza que vão tentar colar isso aqui, mas isso aqui ainda está leve ainda porque olha só que a Amílio Lacombe, ela tem problemas, você sabe, né o governador Tarcísio é erotização da masculinidade em surto não, porque é um absurdo, como pode erotizar a masculinidade em surto, né a mulher altamente sequelada é aquele negócio, a inveja do pênis explica isso daí, né enfim, até o G1 de São Paulo aqui, Tarcísio dá sete marteladas e derruba o símbolo da B3 durante o leilão do Rodoanel, ela é nervosa ali com o negócio ali enfim, bacana, parabéns ao Tarcísio, funcionou, fez a coisa aí chega a ser engraçado a gente ver a imprensa, né, ultimamente, né, realmente e uma outra notícia, só porque é pra dizer que também vão brigar com o Tarcísio por conta disso já estão fazendo isso eu falei pra vocês, né, governador, prefeito, tem muito pouca oportunidade de fazer algo ideológico aqui no Brasil tipicamente aqui só o presidente é ideológico os estados aqui no Brasil, eles não tem muita autonomia, não tem como fazer lei, não tem como fazer nada então na hora de escolher prefeito e governador, as pessoas no estado e no município acabam escolhendo mais pela capacidade da pessoa de administrar, não olham muito se é do PT, do PSDB, do PL, de quem quer que seja, né então isso é realmente um fato, mas de vez em quando surge alguma coisa que dá pra fazer, né então, por exemplo, aqui a estação que seria chamada Estação Paulo Freire, da linha 2 verde mudou o nome pra Fernão Dias, olha que excelente excelente isso, né, tirou o nome do comunista que desensinou o brasileiro durante tanto tempo que só fez merda na educação e botou um bandeirante que foi um dos responsáveis pela grandeza de São Paulo achei a troca muito justa Obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela Obrigado por assistir o vídeo até o próximo vídeo